Boa noite pessoal, meu nome é Gabriel Feliciano, sou aluno do professor Matheus Oliver e estou gravando esse vídeo para dizer que o meu sonho se realizou, graças a Deus e também graças ao professor Matheus Oliver, um professor competente, um professor compromissado que cumpre com aquilo que ele fala. Estou indo agora para a Goiânia me preparar para o curso de formação para a gente prisional e graças a Deus, graças também a ajuda do professor Matheus Oliver, ao Instituto Oliver eu realizei o meu sonho e como diz o professor Matheus, é mais fácil que andar de a pé.